As coisas têm ocupado muito tempo, não tenho tempo para estar com os amigos. Sabe? Está, bora. Ele é que ia estar aqui. Sente-se aqui, amigo Chico. Temos de pôr a conversa em dia. Quero saber como é que andam essas coisas. É verdade, as minhas terras têm-me ocupado muito tempo. Chega ao final do dia e já nem tenho forças para os nossos convívios. Homem, tenho de ter tempo para os amigos, que eu também arranjo. Claro. Verdade, sabe que não sou de me gabar e tenho sido muito bem na vida. E é isso. Está a acontecer tudo aquilo que eu temi quando vim para este programa. Eu vou ter mesmo que passar por isto. Oh, Rita, ouviste bem? Que um bom partido, nosso Chico. Ai, pai, não comeces. Eu há uma vez precisei de um homem para tomar conta de mim. Paizinho, acho que estás a apostar no cavalo errado. Acho que aqui a nossa Ritinha está mais interessada ali no Tiago. Não te vais meter na vida da tua irmã. A verdade é que o Tiago já pensa em casar e formar família, não é? É verdade. Já pensa em casar há algum tempo. A carpinteria tem dado alguns frutos, como sabem, não é? E ambiciono ter a família que sempre quis. Um bom rapaz e trabalhador é que é o bom para a nossa Rita. Tiago, gosto muito de si e desde já peço desculpa. Mas não quero a nossa filha casada com um carpinteiro. Oh, pai, dá-me um jeito de ter um carpinteiro em casa. Tem muito jeito com as mãos. Eu estou ali com aquele sentimento do tipo, tirem-me daqui, por favor, rápido. E Chico, assim tão bem de vida, não pensas construir uma família? Não penso nisso agora. Tenho muitos projetos. É inútil toda esta conversa. Nenhum de vós tem o interesse dele. Sagrada família. Não têm qualquer vergonha estas meninas. Deus nos ajude. Bom, aproveito para agradecer a todos a ajuda nestas vendimas. Mais uma vez temos o lagar cheio de vinho e este vai ser bem especial. Toda a gente estava contenta, por menos foi o que a mim me pareceu. Graças a Deus. E ele abençoa estas terras. Abençoada, seja. Tanto homem jeitoso aqui não iam me convidar? Eu até tinha pensado em mudar minhas falas, falar algumas coisas meio irónicas, mas não vou fazer isso. Venha daí, vizinha, sempre bem-vinda. Sente, sente, se há sempre lugar para mais um. Estava aqui. Pedro, Pedro, há muito não via. Está com um bom aspecto? Obrigado. Como vai o negócio das lenhas? Olha, tenho corrido bem, tenho corrido muito bem. Nesta altura estamos com muito trabalho. Eu quero fazer uma boa representação. Não quero que por minha causa o grupo seja prejudicado. Nem tenho saído. Que seca. Nesta mesa só se fala de trabalho. Estou cansada. Algumas delas quase fizeram delas próprias. Ou pelo menos uma versão delas próprias criada por mim. Vá, no final do almoço vamos fazer um balarico. É isso. Adorei, irmã. Não contem comigo. Não dou para balaricos. Ritinha, vais ficar nas minhas mãos. Não. Não me importo nada. Não. Te vejo aqui um relacionamento intenso entre estes dois. Empinhei-me para decorar todas as minhas falas. E naquele momento eu estava concentrado e focado, tipo, Cris, dá o teu melhor. Não te dá uma branca de, tipo, esquecer as tuas falas. E caso esqueças, improvisa. Não aconteceu. Não é preciso ser vidente para prever isso. Acho que já todos nós o percebemos. Rita, saíste-me cá uma desavergonhada. Se a tua avó estivesse viva, que Deus a tenha, morria de vergonha. Estas meninas precisam é de muita missa. Sabe o que é que nós precisamos? É de muita ação. Eu sou sem dúvida a melhor atriz. Eu acho que devia ter ficado com o papel principal. E hoje vai haver muita ação. Não acredita. Confortem-se a tudo. Desavergonhada. Querem ação? Vamos fazer uma festa. Festa! Todos em pé para um brinde. Vamos começar a festa. Um brinde! Não tenho como. E a gente vai. A nossa. Gosto muito do céu. Vamos lá para a festa. Vamos. Tive cinco estrelas na minha performance, na minha representação. E fiquei super, ultra, mega, hiper feliz. Oh, malhão, malhão, que vida é tua? Oh, malhão, malhão, que vida é tua? Comer e beber, ó, trintintintim, passear na rua. Comer e beber, ó, trintintintim, passear na rua. Eu vou sentir o teu cheiro. Ai, obrigada. E o teu corpo. Mãe, pai, eu não sou assim, tá? Foi só para o papel. É só isso. Estes dois, sempre soube que estes dois iam ficar juntos. Ui, será? Ter que acariciar o Tiago com a malvada ali a ver, mas é o que é, deve de ser. Sim, de lado. Esta sua filha é muito especial. Sei bem disso. É com ela que eu quero ficar. Isso é um pedido de casamento, Tiago? Sim. Minha filha, é mesmo isto que tu queres para a tua vida? Pronto, é isto, é isto. Vamos dar as peças aqui a que é a malvada. Ei, Zé. Está a minha mulher. Ei. Vocês entregaram-se a esta peça, não há dúvidas. Mãe, então agora fico aqui com uma dúvida ao Neves. Também. É que há aqui uma questão, eles tinham de falar da agricultura, não era? Foi uma parte. Agricultura. Vocês pareciam mais o quem quer namorar com o agricultor. É, quase pareciam. Não era, era um bocadinho, não era. Estavam ali. Estavam a procurar de se namorar. Estavam a procurar de se namorar. Foi uma homenagem ao Neves, é isso? Ah, foi uma homenagem ao Neves. Então, obrigado. Então, eu acho que só por isso temos de dar esta tarefa com bem-sucedida. 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 Muito orgulhoso.